O peso, Riboleta no peso, Vitalino no peso, Holy Hope no peso. Põe Xelita menos 4, Seof Love menos 6 e Pincelada mais 2, o campo. Holy Hope, olha a Riboleta no box. É o quarto box, olha a Riboleta, o que dá atenção. Foi dada a partida para o grande prêmio Mariano Procópio. Tomando a ponta, Pincelada. Vai livrando meio corpo de vantagem, lá por fora, Riboleta, corre em segundo. Riboleta por fora, por dentro, Pincelada. Panchelita corre em terceiro, Vitalino em quarto. Em quinto, Holy Hope, em sexto, Seof Love. Entram pela reta oposta em sua primeira metade. Riboleta é a ponteira, mantendo um corpo de vantagem. Panchelita, 4, corre em segundo. Meio corpo, meia pincelada em terceiro. Em quarto, lá por fora, número 2, Vitalino. Cruzando a seta dos 1.400 metros, Riboleta do estúdio Parlamento é a ponteira, mantendo um corpo de vantagem. Panchelita corre em segundo, em terceiro, por junto, a cerca interna, Pincelada, Cabeça. Um corpo de vantagem, Vitalino, número 2, em quarto, meio corpo. Um corpo inteiro, Holy Hope, em quinto. Em última, Cabeça corre, Seof Love, do Mondesir. Vamos cruzando a seta dos 1.200 metros, Riboleta, ponteira, mantendo um corpo de vantagem. Panchelita corre em segundo, Cabeça, Pincelada, em terceiro. Vitalino, um corpo em quarto, Cabeça, Holy Hope, em quinto. Meio corpo, Seof Love, corre em sexto, cruzando a seta dos 1.800 metros de idade. E Riboleta vem ensinando o caminho. Tem meio corpo, Panchelita corre em segundo, um corpo inteiro. Vitalino, em terceiro, com Seof Love, em quarto. Pincelada, em quinto, ao se aproximar da curva de chegada. Contornam a curva de chegada do grande prêmio Mariano Procópio. Juntar cerca interna, Riboleta do Parlamento é a ponteira. A Panchelita avança por fora e Riboleta se defende lá nos paus. Ela mantém meio corpo de vantagem, Panchelita corre em segundo. Agora Riboleta tirou um corpo de vantagem e Panchelita vem outra vez para cima da Riboleta. Dois corpos, Vitalino, em terceiro, na ponta junta, cerca interna, Riboleta do Parlamento. Ela mantém um corpo de vantagem, Panchelita corre em segundo, Riboleta e Panchelita. A Riboleta entrou no pau, Panchelita tenta outra vez, Riboleta se defende e já não perde mais. Vai levar o grande prêmio Mariano Procópio. A Riboleta do Parlamento cruza uma faixa final, Riboleta, Panchelita, Vitalino, Holy Hope, Sea of Love e Pincelada. Anunciamos Riboleta, vamos aguardar o placar. Estudo 1900, estamos no domínio do Ara Santana do Rio Grande, através de Riboleta e Panchelita. Uma égua me parece mansa, tranquila, foi a São Paulo, não encontrou adversários e venceu com facilidade. Vitória Vera Flores, Marlene Serrador, entre amigos da vitória da Riboleta, olha como é mansa a Riboleta. Cercada de toda essa gente, não se dá conta. Isso é fator preponderante na qualidade de um cavalo de corridas. Aliás, nas pessoas, se você tirar a mão da boca é melhor. O par foi confirmado, podem pagar. Vamos à transmissão da corrida, o replay, vocês vão ver tudo outra vez. Mais fotografias? Que ganhou aí de ponta a ponta, sem dar problema cardíaco para ninguém. De modo que eu vou pedir o doutor Castro faça a entrega ao prêmio de vencedor, a dona Marlene Serrador e a dona Vera. Do estúdio do parlamento. Vamos segurar as duas. É, com os documentos da família e do comendador. Peço que a palavra está. É apenas o seguinte, dizer da grande festa que estou assistindo e desta oportunidade que o presidente me concedeu por convite, parabéns. Muito obrigada. Eu gostaria também de agradecer ao nosso presidente essa grande criação, esse filho de Juan Norman, que tem tanto abrilhantado as nossas pistas. E desde 1932 o jockey clube homenageia Mariano Procópio, aqui na figura hoje do seu neto. Obrigada, presidente. Muito obrigado, Dona Marlene. Muito obrigado, Dona Marlene. Vamos ver o jockey aqui. Vamos já entregar ao jockey, Jesse James. Espera aí, vem aqui na frente. Vira aqui para o brisão. Você entrega aqui o Jesse James. E é o treinador. É o treinador vitorioso aí. E que tem trazido, tem trazido essa égua no mesmo estado, em várias corridas com grande categoria. Meus parabéns a você. O criador não ganha, não? Pois é. Deixa eu fazer a entrega do prêmio ao criador, representando aí o Área Santana do Rio Grande. Como é que você chama? Seu nome. Fala, Zeca. Eu sou o Zeca. Eu sou o Zeca. Zeca terceiro. É o Zeca terceiro. É o Zeca terceiro. Tem que segurar o prêmio, meu. Só no fim. Tá bom. Segura. No posto.